Esse é Punk 270 O que você mudou na sua vida? Quanto tempo vai restar a mais? Para você, os sérios e as emoções estão perdidos E agora não vai ser o melhor pra morrer Quantas vezes você percebeu? Eu sou um motorista E ainda só finalizar agora é evitar o que vai Chegou a hora que você tem que estar de novo Diga certeza É que só que isso vai despedir Todas suas cores vão dos seus parentes E eu digo pra você Eu vou esquecer de ter você gostou E despedir Não vai começar o que você vai ver O que você vai fazer a nossa vida? Quando chega a dizer mais que é Isso é apenas uma desmigna Mas isso não vai mudar o que você tem que estar O que você tem que estar de novo O que você tem que estar de novo E se for a ela Só Se não for Deixa eu passar agora melhor Tá bonito 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 É Aqui E E A A A A B Tá vestindo o que? 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 Morreu, tá morto!